Olá, pessoal! Eu sou a Ariane Torres e neste vídeo vou ensinar como fazer esta gola infinita em crochê. Pra fazer essa gola, eu usei um novelo do fio Cisne Emotion com agulha de 7mm. Se você fizer essa peça, não esqueça de me marcar nas redes sociais com a hashtag Ariane Torres pra que eu possa curtir o seu trabalho. Então, vamos ao passo a passo! Pra fazer essa gola infinita, eu utilizei o fio Cisne Emotion. A tex dele é 625 e vem 164 metros no novelo. É um tipo de novelo que forma listras, por isso a gente tem esse efeito na peça. Esse que eu vou demonstrar pra vocês é a cor 217. E essa daqui da gola pronta é a número 617. Pra fazer essa gola, eu recomendo que você comece com aquele cordão duplo de correntinhas que eu já ensinei várias vezes aqui no canal. Então, nós vamos puxar um pouco de fio pra fora do novelo. E vamos fazer 70 correntinhas com esse cordão duplo. A agulha é a de 7mm. Então, eu deixo um pouco de fio pra frente. Faço o nó corrediço. E aí, a cada correntinha, eu faço uma laçada com o fio que está à frente. Então, aqui eu tenho 70 correntinhas. Verifique se a quantidade passa pela sua cabeça. Alinhe bem aqui as suas correntinhas pra que todas fiquem viradinhas para o mesmo lado. E aí, você vai fechar com um ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas e trabalhar em pontos altos. Terminei aqui toda a volta em pontos altos. Se fosse um trabalho em crochê como a gente já está acostumado, você fecharia aqui com o baixíssimo e seguiria o trabalho. Como a gente quer esse efeito aqui da gola infinita, com essa torção na frente, você vai trabalhar da seguinte forma. Ao invés de fechar aqui, você vai virar e trabalhar na base dos pontos que você acabou de trabalhar. Então, na carreira que você colocou 70 pontos, virando desta forma, ela vai ficar com 140 no total. Você vai trabalhar todas as carreiras para um lado e para o outro. Então, é isso, ó, gente. Repetindo. Terminei aqui, tudo retinho. Viro e trabalho na base dos pontos altos. Por isso que eu gosto de fazer o cordão duplo. Porque aí, você tem correntinhas dos dois lados pra pegar. Dá pra fazer com a correntinha tradicional, porém, ela fica uma marcação, fica um buraquinho aqui no meio. Trabalho toda a volta. E aí, terminando a carreira, você vai finalizar aqui. Eu já mostro pra vocês. Esta técnica, você pode fazer com outros pontos do crochê. Não necessariamente só com esse ponto alto. Pode fazer com pontos trabalhados também. E observe, ó, que já tem a torção aqui na frente. Vou fazer toda a volta e já mostro pra vocês a finalização. Agora, sim, que eu estou chegando no final da carreira. Eu já trabalhei de um lado do ponto e do outro lado. Aí, sim, eu fecho com ponto baixíssimo. Essa torção será feita somente naquela carreira. Trabalho a primeira volta, torço, continuo. A partir de agora, o trabalho já está torcido. Não preciso mais fazer essa finalização da carreira. Olha, a torção já está aqui. E agora, eu vou trabalhar tudo em ponto alto até terminar o novelo. Você pode trabalhar o ponto alto normal, pegando as duas alcinhas do ponto. Ou da forma como eu fiz aqui. Eu pego na alça de trás e fico com essa correntinha em relevo. Tanto no direito, como no avesso. Como eu falei, você pode trabalhar ponto alto normal também. Ou outros pontos do crochê. Então, a partir de agora, a sua carreira terá 140 pontos. E, neste caso aqui, eu comecei pela cor azul. E aí, o novelo foi mudando de cor. Eu fiquei com roxo, laranja e verde. Isso já se forma naturalmente. Esse daqui, eu comecei pelo amarelo. Ele tem um tom de azul, um verde. E no final, vai finalizar com um verde mais escuro. Eu trabalhei até terminar o novelo. E terminar a carreira, sim, com ponto baixíssimo. Então, pra fazer esse ponto que deixa a correntinha em relevo, eu subo três correntinhas, normal. E aí, ao invés de pegar aqui, nas duas alças do ponto alto, eu vou pegar nessa alça aqui, de trás do ponto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Aqui, olha. E aí, automaticamente, as duas alcinhas que eu não peguei, viram para frente. Ó, é essa alcinha aqui. É apenas uma alça que fica aqui na horizontal, na parte de trás do ponto alto. Então, pra pegar essa alça, não necessariamente você precisa ficar virando assim toda hora pra enxergar ela. Você pode fazer assim, olha. Ela está aqui, ó, abaixo das duas alças. Então, você entra aqui e já pega. Por exemplo, se você quiser uma gola mais aberta, mais vazada, você pode fazer um ponto alto, uma correntinha, pular o próximo e fazer aqui no ponto seguinte, olha. Vai ficar mais espaçadinha a sua gola. A minha eu fiz em todos os pontos, pegando aqui pela alça de trás. E é só isso, gente. Até o final do novelo, trabalhando 140 pontos e fechando aqui com ponto baixíssimo. Você vai obter este resultado da gola. Ela fica com... 19 centímetros de largura. E contando a parte torcida aqui, olha, 35 centímetros. Então, um total de 70 na circunferência do pescoço. Se você fizer essa peça, me marque nas redes sociais com a hashtag Ariane Torres, pra que eu possa curtir o seu trabalho. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.